Biscote de amêndoa com gotas de chocolate. Você pode fazer biscote de amêndoa com petitas de chocolate em casa. É muito mais barato do que na loja. Eles armazenam muito bem, então você pode querer fazer alguns para presentes. Você pode conferir mais receitas. Você ama conteúdo incrível sobre as melhores receitas? Então não perca tempo. Inscreva-se agora mesmo no nosso canal para não perder nenhuma novidade. Você pode fazer biscoitos de amêndoa com gotas de chocolate em casa. Tempo total, 35 minutos, 48 porções. Ingredientes 1 xícara de amêndoas fatiadas 2 xícaras e 3 quartos de farinha multiuso 1 colher de chá de fermento em pó 1 quarto de colher de chá de sal 1 xícara de manteiga amolecida 1 xícara de açúcar 3 ovos 3 colheres de sopa de amareto ou extrato de amêndoa 1 colher de sopa de água 1 xícara de mini potas de chocolate meio amargo Instruções Pré-aqueça o forno a 350 graus Para torrar amêndoas espalhe em uma assadeira Asse por 8 a 10 minutos ou até dourar, mexendo sempre Retire as amêndoas da assadeira e deixe esfriar Pique as amêndoas grosseiramente para medir 3 quartos de xícara Coloque a farinha, o fermento e o sal em uma tigela média, mexa para combinar Bata a manteiga e o açúcar em uma tigela grande com a batedeira em velocidade média até obter um creme claro e fofo Junte os ovos, um de cada vez Junte o licor para extrair e adicione água Aos poucos adicione a mistura de farinha Bata em velocidade baixa, raspando as laterais da tigela de vez em quando Junte as batatas fritas e as amêndoas Divida a massa em quartos Espalhe cada quarto uniformemente no centro do papel manteiga Usando papel manteiga para segurar a massa, colhe para frente e para trás para formar um tronco de 38 cm Embrulhe o tronco em filme plástico Leve à geladeira até ficar firme, cerca de 2 horas Coloque as toras com pelo menos 5 cm de distância em uma assadeira untada e enfarinhada Asse por 50 minutos ou até dourar Reduza a temperatura do forno para 275 graus Deixe esfriar os pães sobre uma gradinha por 5 minutos Coloque os pães sobre uma tábua e, com uma faca serrilhada, corte em um ângulo de 45 graus em fatias de meia polegada de espessura Coloque-os na assadeira preparada e leve ao forno até dourar e endurecer, cerca de 20 a 25 minutos, virando-os uma vez Guarde em um recipiente hermético Cortam, comente, compartilhe e se inscreva Até a próxima!